Comissão Nacional de Eleições no Secretariado Técnico e Administração Eleitoral STAI faz informação quando o sistema eleitoral e o Timor-Leste para funcionar o seu órgão eleitoral. Programa Sensibilização Ne Realiza relaciona o Programa Governo quando a eleição suco na autoridade municipal. Na atividade Freitas Ateten, durante o estado de emergência, atividade Barak Macaparado, mas que o cidadão Barak Macacarac atualiza dados no registro do FOM. Estamos em estado de emergência, estamos com a Covid-19 e estamos ativados do Pará. Programa Ne Realiza e, segundo a terça-feira, ato sensibiliza o ato eleitoral para funcionar o STAI, onde aumenta a ser minha competência. Rossi Balcal, Mário Pedro, Ayrta TLA A Berlim e levaram um Organismo Solace A Berlim A Berlim A Berlim